E deu ele de novo, Robert Lewandowski, pelo segundo ano consecutivo, ele é o The Best da FIFA, o melhor jogador do mundo. A temporada foi de 50 jogos, com 66 gols e 10 assistências. Foi campeão alemão, foi campeão da Supercopa da Alemanha e também foi campeão mundial de clubes. Lembrando que a FIFA considera como temporada o segundo semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2021. Os postulantes ao título, ao prêmio de The Best, não tiveram conquistas mais significativas, como uma Champions, uma Copa do Mundo ou uma Eurocopa. Por isso, muitos achavam que tinha que dar pela habilidade. É Lionel Messi, este que vos fala, achava que o prêmio realmente deveria ser do Lewandowski, porque o handicap dele foi sensacional. E muitos atribuem a vitória dele ao movimento mundial anti-Messi. Será gol de cabeça, feito para quem pensa o futebol com inteligência. A bringeção ao innocence do céu e aemanha. A marinara. O hardest do céu e a maconha.